Bom dia, telespectador. Bom dia, Brasil. Bom dia pra você que acompanha aí a TV Meio. Que alegria contar aí com o carinho da sua audiência, tá bom? Eu, Italo Jones, já tô aqui, tá bom? Pra contar pra vocês aí todos os babados do mundo dos famosos. Afinal de contas, se tem uma coisa que o nosso telespectador gosta é saber aí das notícias boas, às vezes não tão boas, quando envolvem famosos, né, Raquel? Com certeza. E aqui você encontra as notícias quentinhas, que bombam, né? E aí toda a galáxia já fica informada do nosso Maria Fifi, claro, né, Italo Jones? Um beijo especial pra Plutão. Então pra você que tá aí em Plutão acompanhando aqui a TV Meio, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Já vou começar aqui contando uma notícia maravilhosa, que ontem, assim que acabou o programa, olha, eu não contei, porque assim que acabou o programa, por volta de meia hora depois, veio a revelação de que o casal Vitube e Eliezer estão grávidos do segundo filho, Raquel. Eles participaram do programa da Ana Maria Braga, e aí fizeram uma confissão, aí revelaram na realidade essa notícia aí pra Ana Maria Braga, levaram inclusive a Lua, que completou um ano. Exato, aquela grande festona que a gente acompanhou, né? Aquela festona de três dias maravilhosas, e aí o Eliezer e a Vitube confirmaram que estão grávidos, tá bom, do segundo filho, e aí no vestidinho da Lua tava escrito assim, ó, promovida a irmã mais velha. Ai, gente, que fofa. Ontem parou a internet mesmo, né? Parou a internet, literalmente. Aquele vídeo dela, né, ela fazendo o teste de gravidez. Inclusive, ela fez o teste antes, né, de chegar ali o dia da misturação. E ela falou também, Raquel, o seguinte, ela disse que na festa de um ano da Lua, ela já estava grávida. Ah. Aí ela disse que, por isso que ela não quis entrar em polêmica, por isso que ela ficou muito na dela. Aí ela disse que não podia contar. Ah, e aí teve que mulher espera mais um pouco, né, vocês mulheres esperam mais um pouco, mas aí ela foi aí na Maria Braga e aí, ó, oficialmente, Vitube e Eliezer estão grávidos do segundo filho. Muita fofura, né, mulher? Fofíssimos. Eu acho que ela, inclusive, parece que nasceu mesmo pra ser mãe. A gente vê uma mudança muito drástica no perfil dela, né, de quem era antes da maternidade e depois da Vitube. E agora como maternidade, exatamente. Vem com essa, né, bem mãezona mesmo. Nasce uma mãe, um filho e nasce uma mãe mesmo. E o Eliezer também tá um super paisão, né? Ah, gente, tão maravilhosa. Muita saúde, que seja uma gravidez tranquila. Parabéns pra esse casal aí. E que esse bebê venha com muita paz. Inclusive, Raquel, vamos mandar aqui um parabéns super especial também, sabe pra quem? Pra todas as mulheres que estão aí recebendo notícias que serão mamães, tá bom? Você que vai ser mamãe. Um beijo especial aqui da TV Meio do quadro Maria Fifi, tá? E tá chegando o dia das mães, né, Eliezer? Tá chegando. Agora, nós vamos contar aqui uma notícia que ela não é tão legal. Mais um casal famoso terminou aí o relacionamento e acabou com o casamento. Sofie Charlotte e o ator Daniel de Oliveira anunciaram ontem, no aniversário dela. Ontem ela completou o ano e aí o Daniel Oliveira e a Sofie separaram após oito anos de casamento. A informação foi confirmada pela assessora de imprensa da atriz para uma revista na manhã de ontem. Discreto, o casal não vai entrar em detalhes sobre o que motivou o fim do relacionamento. Essa aí, ó, é uma postagem que ele colocou na rede social dele, tá bom? Eles dois dançando, aquela alegria toda. E acabou aí essa especulação. Ele falou que já estão separados, tá? E a gente lamenta, eles são pais de um filho. É do Otto, né? Do Otto, exatamente. O pequeno Otto. E aí ficou essa notícia. Infelizmente, mais um casal de famosos separaram. Mas fica amizade. A gente torce para que sejam felizes, para que dê tudo certo. Que é o mais importante, né, Raquel? Com certeza, Ítalo. Ó, Raquel, eu acho que a gente vai vendo esses famosos aí, falando, conversando. E aí, a gente vai acompanhando que cada um vai seguindo sua vida. Ainda bem que terminaram de uma forma muito tranquila. E para a gente finalizar o nosso quadro de hoje, quem que já está no Brasil? Pois é, gente, Madonna já está no Brasil, tá bom, gente? Madonna já está no Brasil. Amanhã eu vou contar todos os detalhes sobre o que está acontecendo. Porque, assim, a gente já está investigando. Eu vou contar todos os detalhes, como é a suíte que ela está. Vou contar para vocês aí como é que vai ser o show, como é que vai acontecer tudo. Amanhã, Maria Fifi vai falar sobre Madonna. E um beijo para a Floricultura ali, né? Maravilhosa que trouxe aqui esses arranjos incríveis para a gente, né? Arrasando. Olha, esse foi o nosso Maria Fifi dessa terça-feira. E amanhã tem muita fofoquinha, mais detalhes para você. E o Renato Montanha segue agora com mais notícias. Ou nossos com mais notícias.